Música 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 Nós não temos que ir muito longe para lutar com a mudança climática A natureza nos dá a solução Música 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 Hoje a gente está aqui no cordão, o que a gente chama do cinturão de desmatamento na Amazônia, então a fronteira Música 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 O acelerador de agroforestry e restaurante é uma oportunidade entre o Amazon, a conservação da natureza, o iCraft e os agricultores de familiares. Quando um agricultor de familiares se inscreve no nosso projeto, nós ajudamos a ele ou a ela, de finanças e serviços de agroforestry, de assistência técnico para o apoio de produção adequada para o mercado adequado para a produção adequada no mercado. A nossa visão para o futuro da TORES é que mantermos a área atual do agroforestry e que restaurar parte do que fizemos. Nós temos sistemas que mimiquem as funções da floresta, enquanto nos oferecem comida para todos. Nós precisamos ir muito além do que estamos fazendo agora, se queremos salvar o planeta e melhorar as vidas das pessoas e da natureza. Deixar um cenário, uma condição melhor do que aquela que a gente encontrou quando a gente chegou. Isso que me move. Amém. 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 Amém.